Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e estou aqui hoje para falar mais uma vez de arte brasileira. Em 1885, no mundo, a criação do automóvel, a construção da primeira bicicleta do mundo, no Brasil, a Estrada de Ferro do Corcovado, é promulgada a lei dos sexagenários que declarava livre os homens com mais de 60 anos. E nascia Georgina de Albuquerque. Aos 18 anos, em 1903, aventura-se aí para o Rio de Janeiro e matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes, participando da décima exposição geral, que repete em 1905, 6 e eu acho que 7, enviando obras aí já da Europa. Porque em 1906, com apenas 21 anos, ela casou-se com Lucilio de Albuquerque, de 29 anos, que havia sido laureada em 1905 com o prêmio que lhe garantia viagem ao exterior. E viajaram para a França. Em Paris, diferentemente da maioria dos artistas brasileiros, ela foi aceita na Escola Nacional Superior de Belas Artes. Em paralelo, frequentou a famosa Academia Julienne. Neste ano, Santos Dumont, no dia 12 de novembro, fez o famoso voo de 220 metros em Paris. Em 1909, na 16ª Exposição Geral de Belas Artes, aqui no Brasil, recebeu menção de primeiro grau. Também em 1911, 15, medalha de prata. 1911 foi um ano especial. Ela participou ao lado de Antônio Parreiras, de Lucilio de Albuquerque, de Manuel Madruga, da Exposição Internacional de Turim, da decoração do pavilhão brasileiro. Em 1911, quando ela volta para o Brasil, há uma coincidência. Quando ela chegou em Paris, Santos Dumont faz o primeiro voo. Quando ela volta para o Brasil, é criada a primeira escola de aviação do Brasil. Algo muito interessante. E ela participa da Exposição Geral de Belas Artes, de 1911. Com sua volta ao Brasil, é considerada a introdutora do impressionismo do Brasil. E expôs com enorme sucesso também em São Paulo. No mesmo momento em que foram entregues em São Paulo os pianos pela Casa Play ou ao Teatro Municipal de São Paulo. A cidade respirava cultura. Em 1918, na 20ª Exposição Geral de Belas Artes, recebeu medalha de ouro. Georgina tornou-se a primeira mulher brasileira a participar de um júri de pintura. Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, foi considerada a grande pintora histórica brasileira. Em 1927, passou a lecionar na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1952, torna-se a primeira mulher a ocupar a diretoria da mais importante instituição de arte do Brasil. Ela foi considerada pintora, a primeira mulher pintora de temas históricos, quando expôs a sua obra, Sessão do Conselho do Estado, na Exposição de Arte Contemporânea Retrospectiva, em 1922, do cenário da independência, comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, da proclamação da independência. A obra, atualmente, encontra-se no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Georgina entregou-se de corpo e alma à pintura. A pintura impressionista. Foi o marco da pintura feminina no Brasil. Hoje, falamos de Georgina de Albuquerque. Ela que nos brindou com belíssimas pinturas. Mas, que artista que mais modernizou, talvez, a pintura no Brasil, ou os instrumentos de ensino de pintura no Brasil, como a principal instituição que dirigiu a Escola Nacional de Belas Artes. O meu nome é Paiva Fraide. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, receba vídeos sempre falando dos grandes artistas da Escola Nacional de Belas Artes e pós. Gostaria muito de agradecer pela sua audiência. E peço que, se gostou, também curta, compartilhe, não deixe de se inscrever. Se tem algo a acrescentar, escreva aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre o marido da Georgina de Albuquerque, o Lucílio de Albuquerque. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho